Eu sou apaixonado pela Nelly, mas conseguir um tempinho pra namorar com ela, não tá fácil não. Eu tô te ligando, tô te ligando, e você não me atende. Aí eu vim aqui. Quando você vem aqui, você tem que me avisar porque eu tenho uma agenda. Tá ocupada hoje? Claro, eu sou uma businesswoman. Eu sei que o Adilon tem ciúme, mas eu conheço bem a minha irmã. Ela tá sempre em casa, fica horas no quarto. Eu acho que ela faz uns cursos pela internet. Tô gata? Tá muito vestida. Hum, então faz um pix. Toma o pix, toma. Ai, já vi pix maiores, hein? Dia 8. Estreia sua nova novela das 9. Criada e escrita pelo vencedor do Emmy, Valsir Carrasco. Terra e paixão. Oi! Anely. O que foi? Lili tá trancado. Lili tá trancado. Lili tá trancado. Lili tá trancado.